Se eu acho que os BRICS podem criar uma moeda Olha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês O que eu acho dos BRICS Eu acho que não está pronto Não está pronto Para assumir tudo Eu acho que o BRICS vai fazer o estrago agora Mas não sei se é dessa vez não Eu tenho muitas dúvidas Eu tenho muitas dúvidas Por exemplo O chinês Ele olha o russo Com uma certa desconfiança Ele acha que o Putin Lá no fundo Eles acham que o Putin pode ter queimado a largada Não sei Eles acham isso Que o Putin pode ter queimado a largada Porque também Vocês tem que olhar uma coisa muito importante Que a guerra da Ucrânia tem Normalmente O método de guerra russo Sempre foi uma coisa complicada Contra turcos Contra alemães Contra franceses Contra britânicos Agora você imagina O russo Fazendo guerra contra o ucraniano Que é praticamente primo Eles são muito parecidos Então essa é uma guerra realmente muito estranha É uma guerra muito estranha Complicado É muito complicado Tá muito difícil Gente Tá muito difícil emitir um prognóstico Eu sou muito cauteloso com isso Eu sou muito cauteloso com isso aqui Tá muito Tem muito Tá muito nebuloso ainda Tá muito nebuloso Tem muita condicionante Nessa história São muitas as condicionantes Quando você tem muitas condicionantes Né Você tem que analisar Todas as combinações delas E aí fica difícil É difícil analisar Todas as combinações Possíveis Eu acho difícil Por exemplo O que que eu tô de olho Como é que vai se comportar A terceira A terceira Vai ter o terceiro mandato do Xi Jinping Se tiver muda tudo Se tiver prossegue essa política dele Ele pode apertar mais a mão Acelerar as mudanças Não contando com o quarto mandato Pode acontecer É uma possibilidade E se ele perde Ele sai Entra outro Esse outro pode ser mais linha dura Que ele Pode ser mais liberal Não sabemos As midi-terms americanas Como é que vai ser Os democratas vão ganhar Ou vão perder Se perderem Como é que vai ser O novo Senado republicano Então são muitas as condicionantes Reserva russa Eu conto com a reserva russa Lá por novembro Eu não conto nesse mês Pode ser que entre Mas eu não conto Como é que vai ser Vai ser de qualidade Quais as ordens Vão um novo impulso Novo ofensivo Como é que a OTAN vai reagir Não sei É exatamente Eles não entraram com tudo lá É difícil dizer Então fica difícil analisar Renato É difícil analisar Se o Putin pode perder o apoio da China Não, eu não acho Eu não acho que pode perder Mas se ele errar muito Perde sim Se ele errar muito Vamos ver como é que as coisas vão ficar São muitas as condicionantes Tem que esperar uns dias Eu acho que Está em compasso Espera Muitas condicionantes A diferença do imperialismo americano Sobre o antigo imperialismo chinês O chinês tem outra visão de mundo A visão deles é mais comercial Mais mercantil A China é fechada em torno de si mesmo O americano não Já é mais É difícil Eu não acho que a China está pronta Para liderar o mundo Eu não acho Não vejo dessa forma Não vejo Eu acho que é desejável A queda da hegemonia americana Não tenho dúvida disso Mas eu também não acho Que a China está pronta Para liderar o mundo Minha visão É que eles não estão prontos Isso é o que eu penso Por algumas coisas que eu vejo Mas eles estão correndo atrás Estão fazendo a lição de casa direitinho E assim como se fosse kannstia se enfrentar E a gente não pode ter A gente não pode ter